Olá, sou o professor Gilbert aqui no canal Resistência Contemporânea. Nós estamos fazendo uma análise do caso Lula com uma série de vídeos com o seguinte título Lula preso político. Esse vídeo de hoje é o vídeo 5. Nós estamos usando um texto muito bom, muito direto, muito didático, do historiador de São Paulo, Walter Pomar. Antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero pedir o teu apoio. Inclusive, nós temos a campanha do Apoia, Apoie-se. Apoie-se. Está lá no canal, em todos os vídeos tem um link, você pode apoiar, pode contribuir financeiramente para o nosso projeto de ter um canal progressista, democrático, para analisarmos a política e a vida brasileira na visão do trabalhador e da trabalhadora e dos movimentos sociais e pela democracia, como diz a TVT. Quem era o juiz de primeira instância? Naquele momento da prisão do Lula, era o Sérgio Moro, o atual ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Sim, o juiz que primeiro julgou e condenou Lula, o juiz que contribuiu decisivamente para tirar Lula da disputa eleitoral, este mesmo juiz aceitou ser ministro da pessoa que foi a maior beneficiada pelo julgamento. O Jair Bolsonaro, que só ganhou a eleição porque Lula foi impedido de concorrer. Isso nós já conversamos em vídeos anteriores. Se Lula mora em São Paulo, por qual motivo ele foi julgado por um juiz do Paraná? Porque foi cometida uma fraude processual. Eu sou professor de História, tenho mestrado em Ciência Política, não sou especialista em Direito. Mas é muito simples entender isso aqui. Quem era o juiz natural desse caso do Lula? Era o juiz lá de São Paulo, da comarca de São Paulo, e não do Paraná. A Lava Jato, como eu falei lá no primeiro vídeo, é um projeto. É um projeto de poder. Tem à frente o lacaio Moro, que agora está no Ministério da Justiça. Vai continuar atuando por conta desse projeto para amassar a classe trabalhadora do Brasil, e os movimentos sociais e os partidos de esquerda. Que fraude foi essa? Moro era responsável por julgar os processos envolvendo a Petrobras. Para fazer Lula ser julgado por Moro, o Ministério Público incluiu, em diversos procedimentos judiciais contra Lula, acusações envolvendo a Petrobras. Esse envolvimento existia ou não existia? Não existia e nunca existiu. Quem confirma isso é o próprio Moro, que na sentença de condenação contra Lula escreveu o seguinte. Abre aspas. Este juízo jamais afirmou na sentença, ou em lugar algum, que os valores utilizados pela construtora nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente. Fecha aspas. Vocês estão vendo o que a gente está falando nos vídeos anteriores? Na própria sentença dele. Então, se não tinha ligação com a Petrobras, Lula teria que responder lá em São Paulo a algum crime que ele houvesse cometido. Lá em São Paulo e não no Paraná. Ele foi levado para lá porque foram criados procedimentos judiciais ilegais contra a lei no Brasil, pelo Ministério Público. A mando de Moro, a mando do grande esquema, com apoio do Supremo Tribunal Federal. Mas se o próprio Moro reconheceu que a acusação contra Lula não envolvia a Petrobras, então ele não deveria ter transferido o caso para outro juiz abrindo mão de julgar Lula? Deveria. Mas se ele fizesse isso, a condenação não existiria, ou pelo menos demoraria mais para sair. E eles queriam condenar Lula rapidamente, em tempo de impedir que ele fosse candidato à presidência da República nas eleições de 2018. Isso também nós já comentamos porque essa rapidez, né? Pensa sobre isso, analisa trabalhador e trabalhadora. Na próxima aula a gente continua. No próximo vídeo, um grande abraço.